Você, sigo você e acho que você faz alguns comentários muito relevantes. Eu vejo como economista que nós temos um arcabouço fiscal que é um banco manco. Em uma das pernas do banco nós não falamos de corte de custo, corte de despesas, principalmente despesas mais fáceis que poderiam ser o custeio da máquina. Segundo ponto, nós não falamos de onde essas receitas virão, as receitas extraordinárias, porque a gente fala de receita extraordinária no mundo onde não está havendo um processo de um boom de commodities como aconteceu em 2021, 2022. Ele está manco ali. E a terceira perna do banco é a questão da responsabilidade fiscal. Nós temos um arcabouço fiscal que é contrário à própria lei da responsabilidade fiscal. O sujeito gasta, escreve uma carta e fica por isso mesmo. Quer dizer, é bom a gente ser otimista, faz bem inclusive para o coração e para todos os tipos de órgão que o ser humano tem. Mas é difícil ser otimista quando não existe uma base para sê-lo. Olá, Vandico, é muito bem colocado e eu acho que nesse momento ser realista é muito melhor do que ser um otimista, porque às vezes o otimista a gente acaba criando um cenário que ele vai ser dificilmente concretizado e aí sim nós teremos um grande problema ali para frente. Então, portanto, eu acho que hoje o cenário mais realista é o governo, ele está olhando para o passado no qual houve um boom de arrecadação devido ali ao aumento dos preços comodos, nós tivemos o imposto inflacionário, infelizmente, o governo agora reonerando os combustíveis que já estava com data marcada para voltar, até pode ajudar a aliviar as tensões do lado da arrecadação de estados e municípios, mas para a arrecadação do governo federal eu acho difícil ter essa contribuição. Com o cenário de desaquecimento global, desaceleração do crescimento nas principais economias e economias que são grandes parceiras comerciais do Brasil, dificilmente a gente vai ter uma melhora da arrecadação se o governo não mexer no vespeiro, ou seja, se ele não mexer com os setores que hoje são uma boa parte aí desonerados, que tem aí grande apoio e que começou nesse governo há muito tempo, não é de agora e não foi no governo anterior e aqui sem defesa de qualquer governo. O que eu quero dizer é, não dá para esse governo atual colocar a culpa no anterior, sendo que no passado ele fez a mesma prática, o que precisa de fato é enxergar o país como uma mudança de rota de longo prazo. O problema é que não tem uma fórmula mágica, ou a gente sacrifica alguns setores no sentido de onerar em termos de carga tributária, ou o governo faz a lição de casa que é cortar despesas, e você colocou muito bem, que seria algo muito mais até moral por ele, não resolveria todo o problema das contas públicas, mas seria um posicionamento moral de redução simplesmente de, por exemplo, cargos comissionados. E pelo contrário, o que a gente vê é mudanças de regras para colocar ali alguns que participaram da campanha do governo. Ou seja, não se tem um plano de Brasil, se tem um plano político, e isso vai fazendo com que o país... Há 35 anos, eu sempre falo, Wandi, essa frase de Mária Mato, ex-presidente da Fiesp, em 1987, que ele disse o seguinte, ou o Brasil acaba com o déficit fiscal ou o déficit fiscal acaba com o Brasil. Então veja, há mais de 35 anos nós estamos ainda discutindo um tema que ele é extremamente importante, não só para o momento atual, mas para recuperar o crescimento econômico e prestígio global, para trazer uma situação melhor para esses 10 milhões de brasileiros que ainda estão desempregados. Então a gente, o que nós temos ali é uma peça, aparentemente ainda crua, precisa evoluir, o Congresso acho que vai contribuir para isso, mas a evolução ela parte essencialmente para o lado da despesa. Eu acho difícil disso acontecer agora, nesses 3, 4 meses de governo. Música